Aqui está o modelinho, modelinho Vogue, com cartaruga nas hastes, na frente temos um rosê, lindo, é um modelinho bem diferente, muito, muito legal, bem atual, bem moderno, a lente marrom degradê extremamente confortável, 100% de proteção UV. Trabalhamos com peças únicas, exclusivas, assim como você é exclusivo, por isso trabalhamos com peças únicas, esse modelinho ele acompanha o estojo, a flanela, certificado de autenticidade, estamos há mais de 30 anos no mercado entregando somente produtos de qualidade, produtos 100% originais. Se compre conosco, surpreenda-se, ótico original.